Bom, xalão queridos, Deus abençoe, estamos aqui no nosso 28º dia, acabando já o nosso período de texuvá, com a glória de Deus E nós precisamos entender, queridos, que esse tempo é um tempo acima de tudo de esforço Tem muita gente que se ressentem, se resignam, né? E às vezes até pensam que não pode avançar Porque de fato, tantas vezes tem dificuldade de se esforçar para as coisas espirituais Porém, não adianta, não existe a ascensão da alma, não existe alcançar coisas importantes para o reino Sem nós nos esforçarmos Na verdade, nós pregamos o evangelho real Nosso evangelho grego, ele fala de algo que nós não precisamos alcançar Veja bem, a salvação já foi alcançada por Cristo Mas todos os outros benefícios espirituais Tudo aquilo que nós precisamos alcançar diante de Deus Tem que se esforçar, merece um esforço Na verdade, existe um valor no esforço a qual nós precisamos alcançar Então, veja bem Existem dois princípios a qual nós precisamos observar para continuar em texuvá Primeiro, todas as coisas que nós alcançamos, que nós pedimos e até as nossas bênçãos Nós temos que pedi-las para que possamos alcançá-las para um objetivo maior Para agradar a Deus, para abençoar o reino e para fazer a vontade do Senhor Então, você não está aqui apenas para o seu bem-estar, para a sua alegria ou para a sua satisfação Você está aqui porque você quer agradar o Senhor E você quer ser agradável ao Senhor Que as suas orações sejam ouvidas e que os seus jejum sejam respondidos Mas, acima de tudo, você precisa se esforçar Se você pede saúde, você tem que saber que você vai usá-la para o Senhor Se você pede riqueza, você tem que saber que você vai usá-la para o Senhor Se você pede qualquer coisa do alto, dos céus Sejam bênçãos espirituais, etéreas ou bênçãos físicas, bênçãos materiais Todas elas existem um foco único de uso, que é o próprio eterno Você não pode simplesmente achar que em fazer o bem com pessoas, para pessoas Você vai alcançar benefícios para você Se você até o bem que você faz, as suas ofertas de justiça Essas têm que ser feitas para que se alegre o coração do Senhor E o segundo aspecto, querido É que todo o seu desenvolver, todo o seu crescimento Ele traz algo de Deus para você Ou seja, enquanto você lança tudo e dedica tudo ao Senhor O crescimento espiritual começa a atrair Deus para você Ou seja, a presença do Senhor, a manifestação do tisadik, do verdadeiro filho de Deus Fica cada vez mais perto Então, é muito importante você entender isso Existe um caminho duplo, um caminho de dupla mão Enquanto você agrada a Deus, Deus também se agrada de você e te enche mais dele Isso é importante Por isso, todo esforço Tudo aquilo que você mais se empenhar para se tornar um tisadik, se tornar um justo Para fazer te chuvar Queridos, com certeza você vai ter uma assistência de Deus Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de você Quanto mais você adentra o coração de Deus, mais Deus adentra o teu coração E você começa a ter a firmeza de caráter, a firmeza de vida Para que não apenas, desde que esse tempo de te chuvar se resigne a 30 dias A um período de observação e oração apenas A um período de leitura da palavra Mas isso seja algo transformador Um gerador de vida que está dentro de você E você possa cada vez mais frutificar E dar frutos, esses frutos, a pessoas E as pessoas possam ser devolvidas a Deus através da sua vida Então todo caminho que você decidir por esse tempo, de esforço É Deus que vai te impulsionar Você não vai estar sozinho, você não vai estar fragilizado nesse tempo Porque a força vem do eterno E o Senhor é quem vai visitar toda a sua intenção Todo teu coração vai ser visitado por Deus Para que você possa ver a glória de Deus mais perto Assim como Moisés, que desejou ver a glória de Deus Mesmo após ter ouvido a sua voz Hoje quem sabe você está começando a aprender a ouvir a voz de Deus Amanhã você vai estar buscando a visão da própria glória de Deus Isso é muito importante Isso é muito poderoso Isso é um chamamento para esse tempo É um chamamento para todos os homens e mulheres Que estão lutando para que a glória do Senhor se manifeste todos os dias Que a graça do Senhor esteja sobre você Que a misericórdia do Senhor esteja sobre você Nós queremos nesse tempo de regozijo Nesse tempo de adoração Nesse tempo de entendimento E nós iremos então orar E entregar as nossas vidas ao Senhor Entramos agora nesse portal de meio dia Que Deus possa trazer o renovo sobre a sua casa Sobre você e sobre tudo que é seu Pai, em nome de Jesus Levantamos agora escudos de oração E entrando e adentramos esse portal Impedindo e paralisando toda a frequência maligna contra as nossas vidas Que toda a frequência de ira, de agressividade, de ofensa, de rejeição, de ofandade, de feitiçaria Seja proibida nesse tempo E nós recebemos agora, Senhor, as frequências do trono Do trono do Eterno Senhor, chamamos sobre nós as noções de Rubens, Simeão e Gade Senhor, pedimos que o Senhor nos dê estratégia, Senhor Para nós possamos ouvir os teus projetos Ouvir os teus desejos Ouvir o teu coração E assim, Senhor, possamos organizar tudo Principalmente as nossas emoções E que os seus ministros retetetiod Possam nos impulsionar Nos trazendo a sua unção Para entrarmos e adentrarmos os portais, Senhor Nos quais iremos frutificar Através da sua mão poderosa E que a glória do Senhor se manifeste sobre nós Que todo o levante seja paralisado agora Erguemos agora as nossas vozes de oração Anulando as setas que voam de dia A mortandade que é só o meio-dia Chamamos as bênçãos do sul sobre nós E os ventos do sul Para impulsionar as nossas vidas nesse tempo Nos abençoe, Senhor E abençoe, Israel Abençoe, Jerusalém Abençoe para a igreja Abençoe a nossa família Abençoe todos aqueles que chamam pelo nosso nome E até os nossos animais sejam abençoados Pelo poder do nome de Yeshua Senhor, que a tua glória se manifeste em nós E nós também possamos, Senhor Sermos aqueles que vão ser impulsionados por tua mão Impulsionados pelo teu poder Impulsionados pela sua graça Rompendo os velhos ciclos Senhor, e entramos em uma dimensão cada vez mais nova Uma dimensão cada vez mais poderosa E que sua graça esteja sobre nós Pelo poder do nome de Yeshua Abençoe-nos as autoridades Lançamos mão agora do nosso orgulho Senhor E desejamos perdoar a todos aqueles que nos ofenderam Senhor, liberamos perdão incondicional nesse tempo Em nome de Yeshua, nosso Messias Amém Shalom, shalom Deus abençoe Até amanhã E não esqueça Temos hoje a live às 18 horas Está no canal Irmão, né? E você pode estar conosco também se preparando Para a tabernácula Deus abençoe a todos Tchau, tchau